Quem mora no Distrito Federal já se prepara para encarar o período de seca. Neste ano, até que ela sofreu um atraso, devido a chuva fora de época do mês de maio que nos surpreendeu. Mas, de agora em diante, sentiremos na pele o impacto desse período e alguns cuidados são necessários. Entre eles, os cuidados de prevenção de queimadas e de proteção às lavouras, como vamos ver na reportagem. A chegada do período de seca e de muito vento traz na bagagem um alerta e, com ele, o momento de preocupação para os produtores rurais e corpo de bombeiros. É que nessa época do ano aumentam as ocorrências de incêndios, causando enormes prejuízos nas lavouras e na natureza e aos produtores, como explica o agricultor. Teve um fogo ali a semana retrasada, o bombeiro passou praticamente a tarde toda lá. E aí, os prejuízos são imensos para a área rural, porque, primeiro, a fauna e a flora são muito prejudicadas, porque elas demoram muito para se recuperar, os nutrientes. Até os animais, os insetos que estão próximos, eles se escorrem para outra área. E aí termina que é todo um ciclo que é prejudicado. Mas as instituições competentes estão se preparando para que, em 2020, o número de queimadas seja inferior ao do ano passado. Em 2019, a gente teve cerca de 16 mil hectares de área queimada no total do ano inteiro. É uma média que, normalmente, é próxima disso durante todos os anos. No histórico dos últimos anos, a gente tem por volta desses 16 mil hectares. Esse ano, a gente já passou os 1.500 hectares. Esses números, eles têm uma curva bem ascendente, começa no mês de junho. Nossa parte preventiva a gente já executou, até o final de julho, a gente executa toda a parte de prevenção, que é a construção de aceros negros, mecânicos nas unidades, manutenção de equipamento, a contratação da brigada, a instrução dela, os brigadistas, os combatentes. E agora a gente vai começar o período de combate, de fato, que é a partir de agosto. Quando a estiagem vem com força, a gente precisa estar atuando diretamente nos incêndios florestais das nossas unidades. Um dos grandes problemas que resultam em incêndios é a ação de pessoas que agem sem conhecimento das técnicas ou mesmo por descuido, como jogar toco de cigarro às margens das estradas. Eu lembro, no primeiro momento, quando eu vim morar aqui, há uns 10 anos, a área atrás lá era assim, como se diz, mais... Tinha mais mato, né? Hoje em dia não, tem plantação, tudo. Mas o camarada fez justamente essa prática lá, de tocar fogo lá, e o vento trouxe para cá e queimou tudo. O prejuízo aqui foi grande, nos três primeiros anos. Mas agora já tem uns seis anos que nunca mais a gente sofreu prejuízo. A gente precisa tomar uma série de cuidados, né? O produtor tem que procurar o órgão ambiental para pedir autorização, para a gente dar um apoio técnico. Ele precisa ter um técnico responsável na propriedade para fazer esse tipo de trabalho, porque o fogo pode fugir do controle, se ele não tomar os devidos cuidados. E aí vai ter um problema, vai gerar um problema, tanto na propriedade dele, quanto nos arredores. Essa mudança de cultura, de eliminar essa questão da queimada, de colocar na cabeça dos produtores rurais que eles devem fazer aceiros ao redor das casas, que eles têm que acionar o corpo de bombeiros e não tentar combater incêndio florestal sozinho devido ao risco. Esse é o grande desafio da corporação. O interesse do produtor em proteger o meio ambiente foi fundamental para reduzir o número de queimada nos últimos anos. O que a gente tem percebido nos últimos anos é que a queimada rural vem diminuindo a cada momento. Isso graças a um trabalho da assistência técnica que é dado aos produtores, palestras, não só da secretaria, mas também das cooperativas, de conscientização, e o produtor com isso está deixando de fazer as queimadas. A prevenção é o melhor caminho para ser seguido, e o corpo de bombeiros do DF mantém programas para atender as comunidades rurais. A comunidade rural que necessitar do treinamento pode entrar em contrato pelo telefone 3901-2927, e normalmente antes do período da seca a gente ministra cursos para os produtores terem uma noção de como agir no caso da emergência extrema. E aí E aí E aí E aí